De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o consumo alimentar da população brasileira combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão com alimentos com poucos nutrientes e muitas calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde para mais de 90% da população. Já as bebidas com adição de açúcar têm consumo elevado, especialmente entre os adolescentes que ingerem o dobro da quantidade registrada para adultos e idosos, além de apresentarem alta frequência de consumo de biscoitos, linguiças, salsichas, mortadelas e salgados e pouca ingestão de feijão, saladas e verduras. Pizza, bom, nas verdades na sexta-feira, sexta-feira não tem jeito, como lanche mesmo. Pizza. Pizza. E você? Pizza. Sempre. Arroz, feijão ou sanduíche? Sanduíche. Claro. A ingestão de alguns componentes de uma dieta saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e farinha de mandioca, diminui à medida que aumenta o rendimento familiar. Já o consumo de pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se eleva. Um suco de limão ou um refrigerante? Refrigerante. Refrigerante normal ou um zero? O que você prefere? Zero. Zero. Sem calorias? Sem calorias. Entre os percentuais de pessoas que ingerem determinado nutriente, em níveis abaixo das necessidades diárias ou acima do limite recomendado, destacam-se o excesso de gorduras saturadas em 82% da população. O excesso de açúcar é consumido por 61%. Já a ingestão de fibras está bem abaixo das necessidades diárias, ficando em 68%. É trabalho, faculdade, escola, filho, primeiro lugar, né? Aí a gente acaba optando em comer o que dá para comer naquele momento. Você utiliza alimentos integrais? Uso, de vez em quando. Uso não me convenceu muito. Uso um arroz, um pão. Por exemplo, grãos, eu não costumo comer, né? Tenho o costume de comer grãos? Não, não, não tenho o costume. Você come bastante alimentos integrais? Mais ou menos. E alimentos integrais, você gosta? Não, não como nada.